E aí rapaziada, firmeza, mais uma vez Capitão Caverna trazendo excepcionalmente uma notícia Muito boa, tá galera, pra todos nós aí da comunidade do GTA V Online Galera, o vídeo de agora, né, é um vídeo curto Só mesmo pra mostrar e avisar pra quem ainda não sabe dessa informação Que há um tempo atrás a Rockstar, a nossa madrasta, colocou um patch, um hotfix Em veículos de um lugar pra gente tá pegando Vocês lembram que quando a gente vai pegar uma MK2, uma Blazer Aqua, né, o Reboque A gente é mandado para o modo história Pois é galera, agora tarde parece que a Rockstar retirou este patch nesse glitch Então já podemos naturalmente, normalmente, pegar veículos de um lugar sem ser mandado pro modo história Por exemplo, a MK2, né, a Truster, né, que é a mochila jato Também aqui, o Reboque antiaéreo, né galera, muita gente querendo Também a Blazer Aqua do galpão de veículos Aeronaves, jatos, né, pra quem gosta de fazer jato no pé aí Tá galera, então a hora é agora Não sei porque que a dona Rockstar retirou o patch Mas a comunidade agradece como sempre E eu vou estar mostrando aqui alguns exemplos, né Testando aqui, vi também nos comentários, nos tutoriais, no Twitter Tá galera, nos fóruns E aí, a gente ainda não sabe porquê Eu já estou bugado no GC2F Pra quem não sabe, eu vou deixar aí o link no primeiro comentário fixado Só mesmo pra estar mostrando que agora dá pra pegar todos esses veículos de um lugar Sem ser mandado para o modo história Então eu vou começar aqui com a MK2 A queridinha aí por muitos Tá galera, já estou bugado, né, já disse Então, estou fazendo o método aqui de pegar o veículo Tá, testei com a maioria dos veículos Mas acredito também que com a aeronave vai dar certo Porque esses outros veículos a gente sentava nele E a gente era mandado imediatamente para o modo história Então, olha só Sento aqui na MK2 e BAM! É, tudo normal Tá galera, segue tudo normal Já vou dar um corte rapidamente aqui Pra mostrar um outro veículo, né Que a gente costumava pegar e era mandado para o modo história Não tinha como salvar este veículo É a Blazer Aqua Lá do galpão de veículos especiais Tá aqui, né A moda do amigo que vai estar me passando aqui só mesmo Pra estar mostrando, né É, que esse pet foi retirado aí Da Rockstar Da nossa madrasta É, hoje pelo menos Ela colaborou aí com a comunidade Tá ok? Então, olha só Mais um veículo aqui Só mesmo pra mostrar Dar um exemplo E informar a todos vocês Tá? A gente não sabe ainda O porquê que ela voltou atrás Talvez É... Esse pet que ela colocou aí Né galera? É... Tá interferindo em alguma coisa do jogo, né É... No sistema do jogo Então, ela pode ter recuado sim Pra ter retirado esse pet Porque eu acho que não tem Não tinha o porquê disso estar acontecendo, né Então veja só Assim que eu sento nela A gente é puxado Normalmente Ela desaparece Porque é um veículo especial Naturalmente Ela fica invisível Ok? Como a maioria dos veículos especiais aí Agora Vamos pro último, né Que é o reboque Antiaéreo Que a galera Tanto tava almejando aí Infelizmente, né Já passou aí O... O merge E só um detalhe Que eu não mostrei no início Tá galera O amigo Tem que colocar agora Em veículos Todos Acesso a veículos Todos Ok? Se não Obviamente Não tem como a gente pegar Ok? Então A última demonstração aqui Será com o reboque Estou mostrando aqui Um a um Pra que fique bem claro Que foi retirado Este pet Que a nossa Mãe Madrasta Sei lá Chamem como quiserem Tá galera? Retirou Pra alegria De todos nós Aí Pelo menos isso Né galera? Não é possível Né? Enfim Então Olha aí galera Vamos lá Já estou caindo no limbo Tá? E assim que a gente Para aqui Né? Aparece aqui Eu sento no reboque Do amigo E Bam! A gente cai no limbo Naturalmente Ok? É Antes Até as vezes Dava pra pegar Né? Explodindo o reboque Mas a gente era expulso Do reboque Tá galera? Eu fiz várias tentativas A gente era expulso Do reboque A gente não ficava Sentado mais No reboque Como aconteceu aqui agora Ok? Então se a gente Apareceu invisível Não foi mandado Pro modo história Esperamos desbugar Já desbuguei Olha o mapa ali Tá? E a gente reaparece E o nosso reboque Já está Dentro do centro De operações móvel Vou É Vou comprar aqui Né? Simular a compra De uma fajo Aqui Só pra mostrar Que o reboque Está dentro Do com Tá? Dá pra salvar agora Todos os veículos Sem maiores problemas Ok rapaziada? Então É isso aí Tá? Tá aí essa dica rápida Esse vídeo rápido Só mesmo pra informá-los Pra quem ainda não sabia Tá? Que foi Destacado hoje aí No Twitter Nos fóruns Que voltou a funcionar Like no vídeo É a única coisa Que eu peço Pra tá fortalecendo Do nosso canal E a qualquer hora A qualquer momento Que houver alguma novidade Ou não O canal Capitão Caverna Sempre estará trazendo Pra vocês Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Rapaziada Valeu demais Galera Tamo junto Mua 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 Tchau, tchau.